muito bem boa noite pessoal tudo bem estamos ao vivo aqui direto de Brasília 19 horas como se dizia antigamente ainda se diz né na voz do Brasil as 19 horas começa toda quinta-feira o nosso tradicional descomplicando a pauta onde a gente fala sobre as principais decisões judiciais do Brasil e elas a partir do Supremo Tribunal Federal que é o principal tribunal do Brasil bom essa semana o Supremo Tribunal Federal julgou começou a julgar um processo muito importante e nós não vamos tratar eu só vou falar rapidamente sobre ele mas assim na próxima live nós vamos ser obrigados a falar sobre ele porque ele é muito importante ele é o processo que debate o direito ao esquecimento que é uma coisa muito importante porque hoje o que acontece você vai lá coloca o nome do Google na pessoa lá no Google e fica lá parece que é um monte de coisa e existe uma especialmente para para aquelas pessoas que sofreram algum abalo moral alguma coisa que trouxe a elas uma situação de vexame uma situação de constrangimento o que que acontece com estas pessoas elas querem serem esquecidas olha só que interessante o direito ao esquecimento o direito ao esquecimento é isso nós temos muita informação hoje na na sociedade são informações que estão na internet nas mídias sociais especialmente na mídia social na internet nas buscas que a gente faz consegue conhecer a vida de todo mundo praticamente então existem pessoas que não querem aparecer mas do Google não querem mais terem as suas vidas expostas ou algum caso relativo às suas vidas expostas no Google mas nesse caso específico esse caso específico era sobre uma um crime que aconteceu no passado um crime muito ruidoso os mais velhos eu digo aqueles com mais de de 70 anos 60 anos esse crime aconteceu em 1950 e pouco se eu não lembro agora e era um crime que chocou a sociedade na época deu livro deu filme deu série tragédia de Aida Cury e foi uma moça que foi estuprada violentada depois morta os familiares não queriam mais que isso viesse à tona e um recurso da TV Globo subiu até o Supremo Tribunal Federal e neste recurso nesse recurso na verdade o recurso é da família que quer que aquilo seja esquecido veja que como é que como é que funciona a coisa eles querem que aquilo seja esquecido mas nós estamos repercutindo veja que às vezes uma faca de dois gumes porque você acaba falando aquilo de novo nós estamos falando sobre algo que é público não tem nenhum problema de eu falar isso aqui porque foi inclusive teve um livro eu lembro que meu pai tinha esse livro na prateleira lá de casa eu li Tragédia de Aydacuri quando eu tinha 12, 13 anos era um livro do um jornalista brasileiro depois alguém olha aí e muito importante esse livro era um livro vermelhinho que tinha lá em casa e eu li esse livro quando eu tinha 12, 13 anos então olha o que acontece é a família os irmãos da da falecida da Cury foram até o Supremo e o Tribunal Federal para que e essa matéria teve então a repercussão geral reconhecida e o Supremo está se debruçando sobre a possibilidade ou não das pessoas retirarem estes conteúdos da internet ou mesmo da imprensa e não serem mais lembrados isto é muito interessante por quê porque porque se choca com alguns direitos se choca com alguns direitos o direito à informação das pessoas o direito à livre informação à livre imprensa será que não estaria tolido com o direito ao esquecimento o que acontece você tem um choque ou um diálogo entre direitos fundamentais que estão nesse recurso ele é muito importante mas eu não vou falar dele hoje não já falei demais dele eu vou falar sobre ele na semana que vem quando a gente vai voltar com o descomplicado a pauta na quinta nós vamos falar sobre o direito ao esquecimento hoje nós vamos falar sobre uma pauta que surgiu na segunda-feira e que deu muita repercussão também qual é a decisão é a decisão do ministro Ricardo Lewandowski que determinou que as mensagens trocadas entre o juiz o ex-juiz Sérgio Mor ex-juiz Sérgio Mor e o procurador da república Deltan Dallagnol aquelas mensagens que vieram à tona no final de 2019 quando elas vieram à tona em final de 2019 pela revista eletrônica Intercept estas pessoas elas essas mensagens desculpe essas mensagens vieram a público a partir da publicação todo mundo sabe público e notório todo mundo vai lembrar aí mas o que aconteceu depois que essas mensagens vieram à tona vieram a público algumas das mensagens porque houve por parte da publicação um filtro e só se colocou mensagens interessantes à publicação nessas mensagens havia um diálogo muito forte para dizer para usar uma palavra mais fraca desculpe o trocadilho entre o ministro ex-ministro ex-juiz Sérgio Mor e o procurador Deltan Dallagnol era isso que estava lá mensagens entre o ministério público e a magistratura o tempo inteiro e isso gerou porque foi obtido por meio ilícito gerou uma operação da polícia federal para descobrir quem é que foi lá e vazou essas mensagens na verdade vazaram todo mundo sabe quem foi que foi a D Intercept na verdade ali naquela 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 publicação pela operação da polícia federal o que a polícia federal estava tentando descobrir era quem tinha entrado nos celulares das autoridades e acabaram fazendo o hackeamento dessas mensagens e levaram para o Intercept então operação spoofing que corre aqui na décima vara federal da sessão judiciária de Brasília só para contextualizar mensagens do ministro ex-ministro ex-juiz Sérgio Mor com Deltan Dallagnol tinha outras lá né mas essas eram as mais importantes e é a que é que interessa para nós aqui hoje e vazaram o Intercept vazou gerou uma operação da polícia federal operação spoofing essa spoofing foi do ano passado final do ano retrasado início do ano passado polícia federal até prendeu gente já e e ficou lá está em sigilo o que aconteceu essa semana essa semana o ministro Ricardo Lewandowski a pedido da defesa do ex-presidente Lula retira o sigilo destas mensagens e entrega para a defesa do presidente do ex-presidente Lula esse é o ponto de partida da nossa conversa hoje a decisão do Lewandowski do ministro Ricardo Lewandowski que determinou a quebra a quebra do sigilo da operação spoofing das mensagens da operação spoofing eu vou fazer aqui rapidamente um abraço aqui pro Lucas Peçanha Selva dos Santos Felipe Vansclar Carmelage Raquel Alves o Márcio Rodrigues meu grande amigo Michel Scosteg Laurence Barbosa Marco Aurélio falou que não esqueceu do Ipod o Ipod está aqui está sempre presente o André o André Ricardo Rossetti grande advogado amigo meu Marco Aurélio Romali a Romali e a Chanel então um abraço para todo mundo deixa eu falar um negócio para vocês boa noite doutor Peçanha olha só doutor Lucas Peçanha esse é o ponto de partida qual é o ponto de partida então decisão mas agora eu vou explicar para vocês aquilo que está lá na live a gente disse assim lá na live lá na naquele bannerzinho da live para chamar para a live hoje qual a consequência que isso pode ter essas mensagens trocadas entre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro qual a consequência jurídica que isso tem vamos falar em português claro nós vamos falar agora de maneira mais simples possível tá quais são as consequências jurídicas o que que vai dar o que que acontece em virtude destas destas mensagens trocadas vamos lá primeira coisa que vocês têm que entender ação penal o presidente Lula responde ações penais algumas ações penais não interessa agora saber quais são é tem a do triplex que é mais avançado né ação penal a ação penal tem o tem o desenvolvimento né tem o primeiro grau segundo grau tem o STJ e tem o Supremo então vamos lá primeiro grau segundo grau STJ e STF o Lula foi condenado em primeiro grau pelo Sérgio Moro condenado em segundo grau a condenação dele foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região confirmou e o STJ hoje analisa a condenação do TRF o acordo do TRF4 que fez então essa aqui é o ordinário é o que acontece com todo mundo com todo mundo não com quem tem condições de pagar advogado para vir até o Supremo tá sem hipocrisia a maioria não consegue passar daqui o que que acontece aqui ó é o caminho ação penal o Lula tá aqui hoje tá no STJ não é terceiro grau o nome certo é grau extraordinário mas vamos dizer que seja uma terceira instância tá aqui aí teve um negócio que vamos entender um pouquinho mais vamos entender um abraço para o Antônio Siriano e o Bruno Kalel olha só entender um pouquinho mais aqui ó execução em segunda instância lembra disso acórdão execução segunda instância o Supremo julgou várias vezes ele mudou de opinião várias vezes sobre isso e era sempre seis a cinco podia executar o acórdão de segundo grau ou seja condenou em primeiro grau ok foi pro segundo grau quando vem pra cá os recursos que se fazem da defesa não tem efeito suspensivo ou seja eles é como se se pudesse já ter os seus efeitos vivos acontecidos a partir desse julgamento aqui no TRF4 o Supremo na época julgou que podia executar seis a cinco aí o senhor Luiz Inácio da Silva foi preso por que porque o segundo grau valia a partir daqui então como não tinham efeitos suspensivos esses recursos de cá eu estou fazendo uma grande simplificação podia ser preso então execução de segundo grau vocês entenderem todo o contexto depois o que aconteceu o Supremo mudou de novo o entendimento e o senhor Lula foi solto por que que ele foi solto porque o Supremo já decidiu decidiu que não pode prender em segunda instância mais então o Supremo oscilou jurisprudência dele umas quatro vezes nos últimos 20 anos a que está valendo hoje é não pode prender depois do julgamento de segunda instância porque existe o princípio que está na Constituição Federal de que somente depois de transitado em julgado ou seja depois de acabado todos os recursos é que se pode ter a culpa formada essa é a questão que acontece o Supremo então julga dessa maneira e o Lula é solto por que que eu estou explicando isso porque é tanto assunto é tanta história tanto processo e tudo se reflete nessa operação Lava Jato e tudo e tudo e tudo se se acaba sendo acaba sendo refletido nesse julgamento do Lula o que que acontece o Supremo mudou de entendimento o Lula foi solto mas os processos dele que correm esse esse íter aqui esse caminho ele continua lá os processos continuam lá tá o que que vocês tem que entender também existe uma lei chamada ficha limpa isso aqui continua valendo tá essa lei da ficha limpa ela é uma lei de cunho eleitoral é a lei tá a lei da ficha limpa é uma lei complementar tá que que é de característica eleitoral tá que altera uma lei complementar 64 de 1990 a lei antiga e essa lei complementar número 135 de 2010 ela ampliou os casos de inelegibilidade e aí incluiu entre os inelegíveis entre aquelas pessoas que não podem se candidatar aqueles que tem condenação aqui ó na segunda instância por que que é importante são duas coisas olha só como é interessante a prisão em segunda instância e a inelegibilidade a partir da segunda instância então o Lula e qualquer outra pessoa aqui no meu escritório a gente tem alguns clientes que se beneficiaram com essa decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu novamente ou seja revogou reviu pra dizer pra usar a expressão certa reviu revogar é lei reviu é quando se revê o entendimento então o Supremo reviu o entendimento sobre a pela terceira ou quarta vez sobre a prisão em segunda instância que gera insegurança jurídica e resolveu o problema da liberdade ou seja a liberdade foi resolvido tá livre mas não foi resolvida a questão da inelegibilidade ok por que que não foi resolvida a questão da inelegibilidade porque aqui ó a condenação continua em segunda instância ok entendido isso se tá entendido isso nós vamos partir pra agora pro outro queria mandar um abraço aqui para Raquel Alves presidente da confraria do vinho um abraço a minha querida amiga da Romali minha mulher olha só e minha amiga também a Raquel resolveu o problema da inelegibilidade não por que que não resolveu ainda consta a condenação aqui em segunda instância e ao que consta o STJ vai manter se o STJ vai manter não vai ter muita saída para o ex-presidente e para todas as pessoas que foram condenadas na Lava Jato e elas vão continuar elas vão acabar um dia sendo presas porque vai passar até o último julgamento que posterga projeta muito mais a prisão para o futuro porque ainda tem que passar pelo STJ tem que passar pelo Supremo que as defesas vão empurrando o processo é um dever do advogado fazer isso ele tem que recorrer se o cliente dele tem uma condenação ele tem que fazer isso é dever dele é isso que vocês tem que entender aqui tem muita gente que não é advogado mas é importante que entendam o seguinte se eu sou advogado e se você é réu você vai querer que eu faça o recurso até o final para você um dia você pode estar nesse lugar pense sempre assim antes de você criticar o mundo jurídico os recursos pense que um dia você pode precisar desses recursos acontece muitas vezes o mundo é redondo e às vezes você pode precisar então ah eu posso fazer uma crítica como cidadão são muitos recursos são excessivos realmente mas se eles existem e eu sou advogado eu vou usá-los para o meu cliente entendido isso voltamos aqui para o assunto quarto segundo grau não deu continua dando a ele um problema chamado inelegibilidade e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não pode ser candidato é isso inelegibilidade em síntese é isso aí ele não tem condições de ser candidato fechou? aí o que aconteceu? aconteceu uma outra coisa que se chama habeas corpus é um outro processo olha quantos processos tem por isso tem que ter advogado quem é que vai entender tudo isso? essa salada o habeas corpus e o número eu vou dar aqui para os colegas que estão aqui tá é o 164 493 lá no Supremo Tribunal Federal esse habeas corpus ele é anterior ao vazamento das mensagens do Intercept tá ele falava do Sérgio Moro quem entrou? o Zanin Cristiano Zanin advogado do Luiz Inácio Lula da Silva disse o seguinte usou os seguintes argumentos lá na época olha só o que o Zanin falou que existiam elementos indicativos de que o Sérgio Moro era parcial ou seja não era imparcial não tinha tinha uma paixão a pessoa parcial ela é parte ela fazia parte de uma de um entendimento contrário preconcebido aquilo que está antes um preconceito contra a pessoa parcialmente ele não podia ser juiz do Lula porque ele tinha parcialidade isso era o que disse o Cristiano Zanin que é o advogado do Lula aqui ó no 164-493 habeas corpus que cuja relatoria é do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal o que que o Zanin falou lá ele falou que autorizou que o Sérgio Moro autorizou escutas telefônicas no escritório do do principal ramal do escritório do da defesa do Luiz Inácio Lula da Silva que isso aí demonstrava parcialidade o que que ele alegou imposição de condução coercitiva contra o presidente na época com o objetivo de rotular o Lula como culpado antes do processo de julgamento ele deu a ordem de soltura aquela questão lá do Rogério Favreto desbagador lá do Rio Grande do Sul do TRF4 que soltou o Lula então o Sérgio Moro que estava não estava na jurisdição acabou interferindo naquela em toda aquela toda aquela 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 sequência de julgamentos nulos ali com a sequência de julgamentos nulos a divulgação de atos processuais que estavam em sigilo com o objetivo de interferir nas eleições previdenciais de 2018 e a cereja do bolo logo depois que o que o que o Sérgio Moro sai então da magistratura ele vai ser inimigo do principal inimigo político do da esquerda do PT que é o Jair Bolsonaro isso está escrito lá no Abas Corpus 164493 que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal tem dois votos um voto do Fachin negando um voto da ministra Carmen Lúcia acompanhando a negativa eu já vou explicar porque que eles negaram é bem razoável o que eles disseram também e no final de 2019 vem então e entra a operação o vazamento das mensagens do Intercept ou seja aqui ó não tá não está dentro do Abias Corpus agora está mas não fez parte inicialmente do Abias Corpus as mensagens trocadas entre o ministro Sérgio o ministro ex-juiz Sérgio Moro ex-ministro e o procurador Deltan Dallagnol não faziam parte desse Abias Corpus lá no início elas vieram a fazer parte depois e aí o advogado do Lula ingressou com uma petição e disse assim já estava já é notório não preciso nem colocar isso no processo mas eu vou dar notícia disso nos autos formalmente e trouxe todas as manifestações dessas duas autoridades e eles então jogam isso para dentro do processo e agora a gente também nós que não estamos fazendo parte do processo conhecemos também mais mensagens a partir de segunda-feira e estas mensagens que a gente conhece agora a partir de segunda-feira a partir da decisão do ministro Lewandowski são mensagens que confirmam esse diálogo que existiu entre o ministro Sérgio Moro e o Deltão Dallagnol basicamente 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 essas mensagens quais são as consequências possíveis dessas mensagens aí é que está o grande problema vamos lá primeiramente é uma prova obtida por meio ilícito ponto aconteceu dessa forma um abraço ao Auro Germano que entrou aqui também o que que acontece é ilícita a prova é sem dúvida eles entraram no celular de duas autoridades um juiz e um procurador e fora os outros lá que também que eu não estou citando aqui que são muitos é ilícito não aconteceu nada foi ilegal agora existe uma jurisprudência consolidada no Brasil há mais de décadas 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 nunca se falou contra isso que mesmo a prova obtida por meios ilícitos beneficia o réu por que que beneficia o réu mesmo a prova obtida por meios ilícitos porque há um princípio da presunção de inocência e no processo penal se busca a verdade e se a prova mesmo que obtida por meio ilícito ou seja hackeando o celular do Moro e do Dallagnol ela pode ser utilizada pela defesa porque ela vai mostrar a verdade qual é a verdade que eles querem mostrar que o Moro e o Dallagnol estavam conluiados estavam em conluio o Moro na verdade fazia gestões junto ao Ministério Público para ajudar o Ministério Público na acusação é isso que diz a defesa do 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 ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala isso e as mensagens de fato são mensagens né são mensagens que estarecem qualquer advogado de defesa por quê? porque existe uma real relação entre o Sérgio Moro e o Dallagnol ali naquelas mensagens não tem como dizer que não eles podem até criticar e tem razão de criticar de que a prova foi cometida por meios ilícitos ok é verdade mas o que tem ali de conteúdo é realmente é a coordenação do magistrado e o magistrado está aqui ó ele está equidistante entre a defesa e a acusação ele não pode ficar do lado da acusação ele tem que ser o juiz e o juiz não pode ter parcialidade e assim quem um dia tiver o trabalho de ler essas mensagens vai verificar que realmente essas mensagens não traduzem em outra coisa senão uma interferência do juiz Sérgio Moro na época em cima da defesa do é a troca de informações privilegiadas entre um e outro como se o ministério público e a magistratura fossem a mesma coisa e não são coisa que já se sabia que acontecia mas não se tinha provas eu não tenho dúvidas de que aquelas mensagens mostram sim a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condução do processo do Luiz Inácio Lula da Silva eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida com relação a isso mas eu sou o que? eu sou um advogado eu sou um um uma pessoa que gosta de temas jurídicos e não decido nada eu não decido nada eu só tenho a minha opinião e a minha opinião eu dou até porque é algo público e eu tenho certeza eu tenho muita convicção no que eu estou falando porque a leitura mostra uma interferência bom eu não decido nada quem decide é o Supremo Tribunal Federal aí é o ponto a questão é a seguinte esse habeas corpus pode avaliar essa prova a ministra Carmen Lúcia quando do julgamento do julgamento desse habeas corpus tem dois votos já ministro Gilmar Mendes pede vista eu esqueci de falar ministro Gilmar pede vista na verdade o ministro Gilmar até deu um aliminar concedeu ele concedia um aliminar e ele parece que é favorável mas eu não sei também porque a gente não sabe como é que vem o voto do ministro mas ele deu quando o magistrado dá um aliminar ele encaminha mais ou menos ali uma uma notícia do que ele vai ser do que ele vai fazer depois isso aí a gente sabe é assim que funciona então o ministro Gilmar Mendes ele tem um voto que ele vai dar não sei quanto com esse pedido de vista já vai pra dois anos e ele tem dado declarações de que o de que o ex-presidente Lula precisa de um julgamento justo foi essa declaração que ele deu no início dessa semana todos todos merecem um julgamento justo não é só o o ex-presidente Lula não julgamento digno e justo é previsto como direito fundamental na Constituição Federal mas o ministro Gilmar Mendes enfatizou muito essa fala e essa fala então ela vem no momento em que o ministro Lewandowski ele traz à tona outras mensagens entrega à defesa do do presidente Lula o conteúdo dessas mensagens e agora sabe-se lá o que vai acontecer porque pode sim o Supremo Tribunal Federal entender como parcial o ministro Sérgio Moro e aí o que pode acontecer o que é que pode acontecer tudo isso acaba por que que tudo isso acaba porque o juiz que sentenciou em primeiro grau não tinha imparcialidade e se ele não tinha imparcialidade ele não era um juiz que tinha condições de julgar isentamente um réu qualquer réu não estou falando do Lula não estou falando de qualquer um dos réus então morre e aí morre também esse ponto aqui que eu ia falar para vocês que eu deixei para falar a ineligibilidade também porque desaparece a condenação também por consequência efeito dominó acaba caindo também a condenação em segunda instância e a ineligibilidade por consequência essa pode ser a consequência maior do vazamento dessas mensagens eu queria falar aqui para vocês faltou luz olha continua aqui a gente faltou luz aqui onde a gente está eu vou falar aqui porque está o celular aqui vocês estão me vendo não deixa eu ligar a luz aqui ó não tem como não dá eu queria só falar aqui para vocês o seguinte ó agora dá uma melhoradinha Giuseppe aqui é o seguinte ó eu vou só falar rapidamente aqui só para falar para vocês faltou luz aqui onde a gente está e a gente vai despedir antes estava bem boa a live tinha muita muita tinha muita participação aqui eu quero dar um abraço aqui para o Marco Aurélio e o Marco Aurélio só fez uma observação que eu quero falar aqui Marco Aurélio meu companheiro de OAB aí problema de ser julgado pelo STF é que são indicações políticas indicadas por ele e Dilma será sempre favorável ao Lula por mais que tenha tido a parcialidade do Moro eu discordo Marco Aurélio sabe por quê por que eu discordo porque o Lula foi preso pelo Supremo também foi a decisão do Supremo que determinou a prisão do Lula foi a decisão do Supremo também que determinou a convalidação de várias das das operações dentro da operação Lava Jato essas alegações todas da defesa do Lula já foram feitas muitas vezes e o Supremo sempre votou favorável a Lava Jato agora começou a mudar isso de uns dois anos pra cá eu não tô tomando partido pro lugar nenhum tá gente eu queria te deixar muito claro eu só eu só acho que o Moro acho não tenho certeza que o Moro foi parcial sim no julgamento dele e obviamente isso pode ter consequências como eu falei agora e eu não tenho medo nenhuma de dar a minha opinião é essa mesmo sempre foi até porque eu sou advogado criminalista eu trabalho com isso e já tive réus julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro e sei como é que é que funciona o trabalho dele então mas eu não tenho não sou tomando partido de partido nenhum de Lula de Bolsonaro nada disso aqui no Descomplicando a Pauta a gente fala sobre as consequências jurídicas as questões jurídicas é claro que as questões jurídicas muitas vezes se misturam com as questões políticas e hoje o tema foi bastante polêmico mas eu queria dizer pra vocês que essa é a opinião de um advogado sobre o processo em si e eu queria dizer mais pra vocês eu queria desejar pra vocês uma boa noite e dizer que na próxima quinta-feira nós estaremos aqui novamente falando sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal na semana que vem nós vamos falar de novo sobre o direito ao esquecimento que é um belíssimo assunto pra ser tratado e não é tão polêmico assim um grande abraço felicidades a todos se cuidem ó máscara álcool gel não acabou a pandemia e até quinta-feira e com luz né desculpem aqui o problema da falta de energia elétrica que merda xiii mas para aí já cheguei já não saia pra ver quanto que deu não não saia não 24 pessoas só 24 é pouco demais não 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 sempre é sério dúbio 24 pessoas ser pouco antes se 24 pessoas ficarem na sua live inteira é melhor do que 200 pessoas que ficarem entrando e saindo entrando e saindo entrando e saindo entende se 24 pessoas assistem a sua live inteira é melhor do que 300 pessoas que entrou e saiu entrou e saiu mas o pessoal será que assistiu até o final não tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto